Hey, sejam bem-vindos ao meu guia de como conseguir os Aperos em Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Bom, a primeira coisa que você precisa para capturar os Aperos é estar em Selurian City, que é uma das cidades iniciais, não exatamente a inicial, mas é uma das primeiras cidades, você não vai estar tão forte assim quando estiver nela pela primeira vez, mas queira estar forte quando você for enfrentar os Aperos, afinal ele é nível 50. Bom, você vai pra essa casa que está completamente destruída, bem à direita, vai passar pelo buraco e você vai... De novo, você pode estar se perguntando onde diabos estão esses Aperos, porque eu já andei em todo o local da história e eu não encontrei ele. Diferente do Articuno e do Moltres, que eu vou trazer um vídeo ainda de como capturá-lo, os Aperos ele é diferente, ele está em um local completamente opcional, você não vai para lá durante a história, então se você quiser os Aperos, você vai ter que saber onde ele está e você vai para lá apenas e exclusivamente para pegar os Aperos. Ou se você quiser completar sua Pokédex, lá tem alguns Pokémons elétricos também. Bom, você vai direto pela direita e aqui quando você chegar nessa parte tem um riozinho aqui na frente, você vai pegar esse rio, mas você pode ser inteligente e pegar ele bem aqui. Eu vou ser mais esperto ainda e vou usar um Repel, porque aqui nesse rio aparecem Pokémons e não queremos nos dar de frente com Pokémons aqui. Eu não quero esbarrar em um Pokémon num lugar estreito como esse, então eu vou usar o Repel como eu já usei e agora eu vou direto nesse rio aqui sem problema nenhum. A ideia de você ir por ali é que você pega menos do rio, não... Enfim, vamos sair mais rápido possível do rio também para não correr risco de pegar outro Pokémon aqui, mas como eu estou com o Repel não faz diferença, só estou guiando vocês. E aqui em Power Plant é onde você vai querer entrar para encontrar os seus ápidos. É um local bem pequeno, na verdade, você só, de novo, vai vir aqui se você quiser encontrar os ápidos, então sigam os meus passos e você vai saber exatamente onde ele está. Você vai descer tudo isso daqui, esse mini labirinto de um laboratório. É engraçado, cara, como diferente dos outros dois andares, esse local é completamente opcional. Eu sei que eu já disse isso muitas vezes, mas... É difícil comentar num vídeo como esse, eu só tenho que mostrar para vocês onde está o Pokémon. Bom, vamos seguir nisso daqui, virando à esquerda, e já estaremos bem próximos. Como eu disse, é um local bem pequeno, então bem aqui na esquerda já está o nosso amigão. Aí está ele, os ápidos, e bem na hora acabou o meu Repel. Eu juro que não foi armado. Enfim, aqui tem alguns Pokémons se você quiser completar sua Pokédex. E tem os ápidos, que é o mais importante, é a estrela desse vídeo. Vamos chegar até ele. Ok, aí está ele, letrizante, como sempre. Nossa, isso foi horrível. Bom, aí só os ápidos, mais uma vez, eu vou estar usando o Pikachu aqui, eu não tenho problema nenhum com ele. Com o Zip Zap, mais forte, impossível. Um crítico sendo o ataque mais veloz do Pikachu. Cara, eu dou um dano absurdo, mesmo com ele sendo um Pokémon tipo elétrico também, assim como o Zip Zap. Vamos apenas spamar essa habilidade. Tudo bem como o Pikachu tem que estar 17 níveis acima dele. 17? Exatamente, 17 níveis. E bom, agora que derrotamos o Zip Zap, nós temos a chance de capturá-lo. E diferente do meu tutorial com o Articuno, eu vim preparado dessa vez, pessoal. Se vocês não viram, eu levei 10 minutos para pegar o Articuno naquele tutorial. Mas dessa vez, nós temos aqui a Rainha das Bolas, a Master Ball. Que me dá 100% de chance de capturar os ápidos, independente de como eu tá aqui, independente de como esteja o círculo. É 100% de chance de capturar o Pokémon com a Master Ball. Ela é super rara. Eu vou mostrar, eu vou fazer um vídeo de onde você pode pegar mais, já que você não pode comprá-la em si. Então, é. Aí está, capturamos os ápidos. Nada mal, né? Eu vou guardar essa Master Ball para fazer outros tutoriais no futuro, porque isso vai me salvar muito tempo. Bom, aí está o nosso amigão. Vamos completar ele na nossa Pokédex também. É engraçado como eu faço esse de guias e eu não tenho ele ainda na minha Pokédex. Então, é novidade para mim também. Bom, pessoal, é isso. Eu consegui os ápidos e eu espero que vocês também consigam. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo, mesmo que vocês não joguem, você deve ter algum amigo que jogue ou algum amigo que goste de Pokémon. Então, isso me ajudaria muito. Divulgaria a playlist também da minha série para eles. Enfim, eu seria completamente grato. Pikachu, bom trabalho por me ajudar com esses ápidos. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Eu vejo vocês no próximo guia de Pokémon Let's Go Pikachu e na minha série também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto